Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação. E faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante. E isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um ímã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida. Eu tenho a mente de um milionário. Eu mereço ser rico e próspero. Minha mentalidade atrai riqueza e abundância. Eu sou responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu penso grande e alcanço grandes resultados financeiros. Eu foco em oportunidades, não em obstáculos. Eu sou um imã para dinheiro e prosperidade. Eu acredito em minha capacidade de criar riqueza. Eu sou grato por toda a riqueza que tenho em minha vida. Eu administro meu dinheiro de forma sábia e estratégica. Eu sou uma pessoa financeiramente disciplinada. Eu mereço ganhar muito dinheiro e ser feliz. Eu sou uma pessoa generosa e atraio prosperidade em troca. Eu invisto em mim mesmo e em minha educação financeira. Eu sou digno de sucesso financeiro ilimitado. Eu sou comprometido com o meu crescimento financeiro. Eu crio minha própria realidade financeira. Eu sou confiante em minhas habilidades para gerar riqueza. Eu sou uma pessoa de ação e faço o que é necessário para prosperar. Eu escolho acreditar em minha capacidade de criar riqueza. Eu tenho uma mentalidade abundante e isso se reflete em minha vida.